Uma família acusa um técnico de enfermagem de agredir um bebê em um hospital municipal do Rio de Janeiro. Horas antes, na mesma unidade, um paciente morreu após ficar preso no elevador. Foram 16 minutos de desespero dentro do elevador, travado entre dois andares por um problema na porta. Médicos acompanhavam o paciente de 28 anos, que era levado para a emergência. Ele havia sido reanimado depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Após o resgate dos bombeiros, o rapaz teve outra parada cardíaca e não resistiu. Na semana passada, uma enfermeira ficou presa por uma hora no mesmo elevador do hospital municipal Salgado Filho, na zona norte do Rio. A prefeitura informou que a compra de novos equipamentos está em processo de licitação. Horas depois, aqui no mesmo hospital, uma denúncia virou caso de polícia. Os pais de um bebê de quatro meses afirmam que um técnico de enfermagem agrediu a criança, que aguardava para ser medicada. Segundo a mãe do menino, o funcionário não usava o uniforme e parecia alcoolizado. Eu achei que era até brincadeira. Ele falou assim, eu vou dar dois tapinhas no rosto dele. Aí eu olhei assim, fiquei olhando. Quando eu olhei, ele realmente deu para acordar meu filho. Uma paciente chamou a polícia. O técnico de enfermagem foi liberado após fazer o teste do bafômetro. O resultado ainda não saiu. Ele foi afastado do serviço enquanto o caso é investigado. A gente não tem nenhum relato de falta de nenhuma gerência ou nenhuma estrutura de chefia daquele hospital naquele momento. Então foi um final de semana atípico com duas intercorrências que a gente espera que não aconteça. A veu de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.